Graças às normas de proteção e defesa presentes no Código de Defesa do Consumidor Antônio conseguiu resolver um problema judicial Eu não conseguia de jeito nenhum resolver esse problema diretamente com a empresa Aí estive lá no Procon, na rua Carlos Gomes, busquei orientação e consegui solucionar o problema através da intervenção do Procon Antônio foi uma das pessoas que prestigiaram o evento que marcou o aniversário de 29 anos do Código do Consumidor Realizado no Salão Nobre do Palácio Rio Branco o evento foi promovido pelo Procon Bahia e contou com palestras sobre o tema De lá para cá, muitos avanços, mas ainda existem desafios a serem encarados Um serviço que resolve 94% dos casos 62.311 baianos tiveram seu problema resolvido nos postos de atendimento do Procon Bahia Isso é serviço, isso é devolução à população daquilo que eles tanto pedem ao governo do estado da Bahia A mesma qualidade na capital, também no interior É um órgão que atende, que fiscaliza e que educa e que eu acho que nesse processo do Código do Consumidor a gente tem tudo a ver com as pessoas com as pessoas voltarem a consumir, com as pessoas consumirem de uma forma consciente e é esse o papel que a gente está aqui para relembrar envolver toda a sociedade, envolver todos os consumidores então é um dia muito importante O superendividamento, as compras online, as compras pela internet que ainda precisamos de um detalhamento melhor Nós estamos muito preocupados com aproximadamente mais de 40 projetos de lei que estão tramitando em Brasília requerendo a possibilidade de não mais aplicar o Código de Defesa do Consumidor para os planos de saúde O único estado a lançar uma edição em braile do Código A Bahia é referência nacional quando o assunto é direito dos consumidores Para obter uma cópia da publicação é preciso apenas ir até a sede do Procon Bahia na rua Carlos Gomes, em Salvador